Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal e mais uma rotina aqui do meu lar. Eu quero compartilhar com vocês, gente, algumas coisas aqui no mercado. Vim aqui comprar um negócio e vi que tem muita promoção. Já tô aqui, olha, gente, na sessão de dona de casa. Quem não gosta, né? Tem copo, pote, frigideira. É uma coisa que a gente ama e que a gente não deixa de... A gente não deixa de ver, né? De observar e colocar. Olha aqui, gente, que lindo esse copo aqui, olha. Que bonitinho esse copo aqui, ó. Olha que bonitinho. Ele tá... Cada um tá R$ 9,99. Tá R$ 8,99. Tarça, olha, tá vendo? Uma tarça ali, olha. Tá R$ 24,50. Ai, tem um azul também, olha. Que lindo esse azul aqui, ó. Muito bonito, né? Aqui tem bastante coisinha. Primeira vez, assim, que eu venho aqui nesse mercado aqui. E eu tô gostando. Não tem muita coisa, ó. Tem panela ali, olha. Tem, olha. É... É... Forma, né, de pudim. Forma de bolo. Tem leiteira ali também. Tem panela de pressão. Falar, né, gente? Tô precisando comprar uma panela de pressão. Pelo menos que seja pequena. Por mais que eu comprei aquela elétrica. Mas eu queria uma normal. Porque como a minha é grande. Aí se eu quiser fazer alguma coisa pequena. Tem uma panela de pressão pequena. Entendeu? Ó, tem ali, olha. Coisa de botar no banheiro. Saboneteira. Garrafa. Olha. As cores tá bem bonita, né? Tá bem colorida ali. Mas antes disso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá aquele like. Tá? E outra coisa. Se vocês querem me seguir em outras redes sociais. Tá aqui. O link aqui embaixo. Tá bom? Vai lá e compartilha. E me ajuda a crescer lá também. É... Tendo alguma promoção aqui. Eu vou mostrando. E vou compartilhando aqui. É... Com vocês. É... Tem que comprar algumas coisinhas que tá faltando aqui em casa. Botei o carro pra fazer manutenção. E tá fazendo algumas horas... É... Aqui. Sabe? Mas aí... Vi que vale muito a pena. A comprar algumas coisinhas aqui. Então eu vou comprar logo. E já vou... É... Levar. Tá bom? Olha. Tô aqui agora na exceção aqui, ó. De batata palha. É... Sardinha. Quem gosta de sardinha em lata, gente? Eu gosto. Eu amo pra fazer pizza. É muito bom. Eu vou caçar aqui minha sogra, meu marido. Daqui a pouquinho eu volto aqui pra compartilhar. E mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês. E mostrar algumas coisinhas aqui. 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 Então meninas, voltei aqui Já fiz a minha comprinha Como eu mostrei pra vocês Passei rapidinho no mercado Não deu pra mostrar muita coisa lá Porque o som tava muito alto E você sabe, pode dar problema aqui no vídeo E gente, tudo quanto ao lugar Agora tá botando música Então tá ficando muito difícil Sem gravar em loja Então como a gente já tá tardinha já Deve ser já praticamente quase Vai dar uma hora Faltar cinco minutos pra uma A gente vai almoçar E daqui a pouquinho a gente vai pra casa E vou dar continuidade lá Mas graças a Deus deu tudo certo Peguei já o carro, o carro já tá aqui Já trocamos também o óleo Vamos trocar também algumas coisas Na roda do carro Vai ficar só a semana que vem pronto E o sol, gente, tá muito quente aqui, gente Mas tá maravilhoso Tá muito, muito quente Mas tá muito bom Porque aí dá pra mim poder secar Minha roupa que tá lá Na máquina Pra poder secar, tá? Eu vou almoçar aqui Daqui a pouquinho eu volto mais Pra gente poder finalizar E continuar esse vídeo aqui E aí Sunsets and summer nights She's dancing on my mind Texts and says she'll be outside in fire Tainlines indigo wires Tchau. Então, meninas, outro dia por aqui, como vocês viram aí, dei uma passeada, almocei fora e deu pra vocês acompanhar um pouquinho, tá? Eu quero compartilhar com vocês o que eu comprei e qualquer coisa eu vou deixar o link aqui embaixo, o que eu for mostrar, tá bom? Por exemplo, eu comprei, gente, essa panelinha aqui, eu tava precisando de uma panela pequena, porque às vezes a gente quer fazer uma sobremesa, quer fazer um refogadinho pouca, porque às vezes eu fico aqui em casa sozinha, porque eu acho que as crianças às vezes estudam, né, à tarde, então às vezes eu fico sozinha, às vezes eu quero fazer uma coisa só pra mim e eu não tenho panela pra isso. Então tem panela grande, então eu comprei esse daqui e achei muito legal, porque ele tem um biquinho aqui, olha, então eu achei muito bom. O ruim é que não tem tampa, mas lá tinha com tampa, mas não vinha com esse bico aqui não. Paguei R$14,99, já lavei, não usei ainda não, mas já lavei, deixei ali pra quando eu quiser usar, já tá lavadinho. Eu pretendo comprar com a tampa, porque facilita que se por acaso eu quiser fazer uma farofa, querer fazer alguma coisa, tem uma tampa pra poder colocar, né? Tô precisando, gente, de vitamina de cabelo, aproveitei e comprei também. Hoje mesmo, ó, lavei meu cabelo, dei uma lavadinha nele e tudo, então vou fazer massagem nele em brevemente. Então eu comprei essas aqui, olha, pra queda, meu cabelo tá caindo muito, gente. Não repare do barulho não, porque abriu o portão ali. É tratamento capilar, olha, eu comprei esse e comprei esse daqui, ó. Esse daqui tem A, tem A, mais E, mais B5, 3 e 1, ó. Aí eu comprei esses dois, foi a menina que me indicou lá na loja que muita gente tá comprando essa vitamina aqui, pra passar no cabelo, passar no creme de massagem. Aproveitei também, gente, comprei uma máscara de cílio, porque o meu já tinha, olha, acabado há muito tempo, e era da Avon, eu amava ele, tanto eu usar, 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 que acabou, então tava já sem. Então, fui, peguei, comprei esse daqui da Ruby Rose. Esse daqui, gente, a cerda dele é bem pequenininha, aquela, o que eu tinha da Avon, a cerda é mais grossinha e mais robútica. Então, assim, muito bom, gostei, minha irmã tem dele. E eu nem sabia que a minha irmã tinha, ela adorou, ela falou assim, Vívia, é ótimo, aí eu peguei e comprei. Só que, ele não é, aqui não tá dizendo que é prova d'água, não, ele borroca. Se pra caso você tiver suado, estiver esfregando muito, ele pode manchar aqui. Pretendo comprar prova d'água, olha, ele é assim, olha, é da Ruby Rose, e eu quero comprar também um da prova d'água, tá? Por causa do, hoje tá frio, então a gente não tá suando tanto. Mas na época de calor, né, gente, a gente soa e muito, a gente esfrega o dedo no olho, então fica bem mais complicado. Pessoal, mas acho que tá levando dois socos no olho preto. E também, gente, eu amo corretivo, é uma coisa que eu adoro é corretivo, principalmente se for da minha cor e mais clara, pra finalizar a maquiagem. Então, peguei e comprei, gente, esses dois corretivos aqui, olha, é tom diferente, eu vou abrir aqui pra vocês. Ele é formado de batom, pra mim facilita muito, ajuda muito, que é só você aplicar e dar batidinha e já está bom. Então, eu comprei aqui, olha, esse corretivo aqui, olha, ó, comprei esse corretivo aqui, esse daqui é do tom da minha pele, e esse daqui é um pouquinho mais claro, pra finalizar, tá? Aí eu aproveitei, tava muito bom o preço, paguei cada um R$4,99. Pretendo pegar mais lá na loja, que é uma coisa, gente, que eu uso muito, é corretivo, pra tampar, gente, essas manchinhas que a gente tem aqui. Depois, tem uma idade, minha filha, vem aparecendo certas coisas. E esse daqui, gente, que eu tô amando, que eu vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser adquirir, quiser comprar, eu vou deixar o link aqui, que eu achei muito barato, e eu gosto de compartilhar com coisas baratas. Que é o protetor solar, gente, de cor. Então, esse daqui é o Beige Médio, e eu tô amando e adorando, olha só, gente. Eu passei ele, e eu tô gostando pra caramba, pra usar assim no dia a dia, e fora que tá protegendo a nossa pele, né? Ele é fator 50. Eu não vi fatores maiores, então, eu creio que deve ter, mas quando eu fui lá, só tinha esse. E olha o valor dele, gente. Olha isso aqui. R$ 26,80 que eu paguei. Então, eu achei muito barato, muito em conta. Porque tem a protetor solar, que é R$ 50,70, tem até de R$ 100. Tem uma colega minha que usa de R$ 100,00. Eu falei com ela, falou que vai comprar esse. Porque com R$ 100,00 dá pra ocupar uns três desse daqui, gente. Então, assim, facilita muito. E é o mesmo numeração que ela usa, R$ 50,00. Então, ela falou assim, não vi, vou comprar. E a menina que me indicou, vende muito, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser adquirir. A minha cor, essa daqui, tá? Ó, essa daqui, beige médio. E toque seco, tá? Realmente, ó, ele fica sequinho, gente. Ele não suja a mão, olha só. Ele dá um glow, assim, sabe, no rosto. Então, pra quem trabalha fora, não quer usar uma maquiagem muito revocada, então, eu conselho usar, assim, o protetor solar. Essas são as minhas comprinhas. Gente, foi umas comprinhas básicas, nada demais. E eu estava precisando mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou finalizar por aqui esse vídeo, tá bom? Já estou fazendo outro vídeo, tá? Estou fazendo dois. Esse e o outro que vai pra próxima semana. Então, você tá bem corrida aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!